E aí galerinha, como é que vocês estão? Estou meio cocodáio, como é que está aí no Brasil? Já temos gasolina, como é que está o marzinho aqui? Mais ou menos, né? Olá, como é que você está? Dá para ouvir minha voz aí? Tem que usar esse chapéuzinho, brother, porque o dia todo de praia vai enfadando. Célia, oi! Dani, oi! Marcine, oi! Fernanda, oi! Hello, boys! Hello, girls! Hello, guys! What's up? Deixa eu mostrar pelo óculos, eu acho que já rola, né? Aí pelo óculos, como é que está? Tem uma coisa que eu não posso mostrar, para aqui ó, aqui na frente, depois daquela cerquinha ali é a praia de nudismo, então tem que ficar por aqui mesmo. No final de contas, estou vestido, é parceiro. Oi, 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 alguma pergunta? Tem que ir no mar comigo? Onde é que, ô, oi, oi? Bora! Mergulhar? Fechando aqui, ó! Espera aí! Deixa as coisinhas aí. Que pergunta, mas sem graça, hein Melo? Volto quando? Pra saber de voltar mais não! Sim, eu também acho que tirei férias No melhor momento Tá um caos no Brasil O que eu achei mais interessante por aqui Acho tudo, cara Estados Unidos é maravilhoso É um país Que seus direitos são respeitados Enfim A grama é cortada As primeiras ondas são reladas Bora entrar, bora entrar Let's beat Maromeno, né? Maromeno Que situação por aqui Galerinha do Brasil Galera do Recife Já deve estar escurecido aí, né? Deixa eu ficar de olho no naro Tá escuro aí, né? Só um pergulhinho aqui Lá vem a onda Onda, onda, onda Olha a onda Muito bom, cara Tá muito bom A água tá gostosa Gelada Não, não é gelada assim É porque se você comparar com as praias do Nordeste Aí A parada é um pouco fria Assim, mas tu entra na água Sai pra onde esquece Vou embora Tá bom A Patrícia tá falando que a amiga dela mora aqui Great Amazing place Sim, trabalho o ano inteiro pra isso Mesmo é bem legal Eu venho aqui todo ano Assim, é o sexto ano que eu venho Na verdade é uma porta de entrada pra mim Pra Depois ir pra outros lugares Nesse Eu tinha programado outra coisa Com a namorada Acabou dando errado Ela teve trabalho Não pude vir Acá estou sozinho Tem? Hoje a gente faz uma foto aí do Pôr do Sol Já Não, Maria Visitei universidade nenhuma Quero nem saber de aula e jornalismo Offline total Quero só diversão Relaxar Coca em paz Sacou? Ei, DJ Caio Neto Carla, não faça isso Volte logo, não As férias estão acabando Tem que aproveitar Muito Estou gostando de que todos estivessem aqui Mas Obrigado, Patrick Me livrei de uma onda aqui Que horas aqui agora? Agora 5 e 12 Pronto Essa molhou o telefone 5 e 12 Agora 5 e 12 Como é que está o sol Como é que está o mar Vou mostrar aqui Pera aí Marzão está sim 5 e 12 da tarde Tauzão Aqui é uma hora a menos Que o Brasil Quando aí tem hora de verão Que passam a ser Duas horas a menos Mas só no sudeste A galera do nordeste Nem conhece Relaxando Cris Palitale Muita gente Grande Ronald Abraço É porta Eita Ação aí Dania 5 horas aqui Já falei Uma hora a menos Aqui no Brasil Faz volta de jornalismo Obrigado Mas estou de férias Estou nem vendo TV Aqui está um caos Estou sabendo Aqui no Brasil Não está legal não Aproveitando Enquanto isso Acá estou Sozinho Esqueci o nome Dessa praia Mas é North Miami Beach North Miami Só Miami Beach É uma outra parada Pra lá Ó Deixa eu mostrar aqui Está molhando o telefone Ainda bem que a prova dá Extra Miami Beach Fica lá bem depois Daqueles prédios Lá pra frente Neto Braz Aquele abraço Netão É bem legal Aqui Bem legal Quem não conhece Precisa conhecer Aí é uma cidade Bem legal Pedro Lins Aquele safado Ele ficou de folga Cara Já teve as férias Dele Não está com inveja A nada Obrigado Obrigado Vou pegar uma camisa Aqui pra secar A tela do celular Pronto Patrícia Aqui não tem rock Não Aqui é só eletrônico Amanhã eu vou No bar de rock Com a galera Do Recife De Pernambuco Lá em Weston Tem um bar de rock Americano lá mesmo Com rock and roll Enfim Mas aqui Aqui é Surama Um beijo Itapsuma Pernambuco Mandando beijo José Pra Itapsuma Renato 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 Tem gente boa Renatão Cadê minha irmã Minha irmã Dessa vez não pode vir Renatinha Tardinho Falar nisso Hoje é aniversário Do Renato Renato Tardinho Arroba Tardinho Instagram Um beijo Renazinho Não, não Esse lugar é Flórida É o sul Dos Estados Unidos Quanto mais sul Quanto mais perto Do Brasil Quase né Porque tem Key West Também Beijo Dani Manu Minha fã Beijo Manu Márcia Martins Beijo Obrigado Ediane Marquiteta Venha É bem legal Cheiro pra tu também Olá São Paulo Olá São Paulo Mari Semari Obrigado Olha o bronze Pois é Tô descascando Tudo Cara Não sei se dá pra ver Mas enfim Parela Mandou Pra Camaragibe Alô Camaragibe Muito obrigado aí Galera Pelo carinho Já já Tô voltando Pra ter alinhado Essa cor Do mais Quase Caribe Camilas Camilas Estou correndo Camilas Restaurante Brasileiro Não Quero só coisa americana Por enquanto Mas é um lugar legal lá São Lourenço da Mata Beijo Estou em North Miami Tereza Luz Luz e beijo Luz Simplesmente Luz Simplesmente Beijo Beijo Pra Aline Cuidado Com o sol Do protetor Solar Obrigado Mello Natsuma Petânia Silva Oi Oi Sim Tô passando Protetor Solar Fator 70 No primeiro dia Epa Tá tudo torto Isso aqui né Aí Melhorou Não Deixa ficar torto Esse trem É Tá mal Vida louca Não Nem é vida louca Não São José dos Campos Um beijo Beijo Renato Caruaru Carlinha Casal 20 Obrigado Manu Asfora Um beijo Obrigado Se faz falta É muita coisa Não tô conseguindo responder Falou pra Brelima Você é o cara Valeu Rona Quanto está gasosa Nos Estados Unidos Eu fiz um vídeo Essa semana Beijo pra Recife Tereza É Aqui é o galão Não é o litro Eu sei que com 32 dólares Eu enchi o tanque De uma Rave 4 Da Toyota Um carro grande Uma SUV Gosta de me ouvir cantar Obrigado Mari Da Mari Oi pra turma Da UR7 Várzea UR7 Representando Glaciano Um beijo Netão Vamos mandar aqui Um beijo pra Clarinha Clarinha Um beijo Mostra o mar pra gente Que tá escuro Já chuvoso Olha onde que tá chuvoso Mostra o mar pra vocês É Beach que chama É Beach que vocês querem Let's go To the beach Aqui o gás de cozinha Chegou a 120 reais Deus me livre Gás de LP Aqui não tem não Brother Aqui é gasolina Gasolina é barato Mari Encontrei Encontrei Vanessa Andrade Aproveite muito Amamos Você e Carlinha Carlinha é um amor Obrigado Linda Sou seu fã Manda um beijo pra nós Josiane Beijo Cuidado com o tubarão O que a Carla me disse hoje Cuidado com o tubarão Antonias S. Lima Ronan Quando te vi tocando a abertura Do show do Merto Guerra Já faz um tempinho Foi massa Obrigado velho Que show foi massa mesmo Oi Volte logo Saudade de você na telinha Volto sim Fica por aí Que aqui as coisas estão legais É pra voltar ou pra ficar Gente Sei não Escura em Lagoa dos Gatos Aqui no interior de Pernambuco Lagoa dos Gatos Tô a respeito aí O interior de Pernambuco é lindo Adora Povo bonito Simpático Carinhoso Comida boa Show de bola Pernambuco é Ai Pernambuco é meu amor Tipo de 16 graus Lá em Sampa Deus do meu Catibolsa Olá Superfante Desejo futebol Obrigado Catibolsa Isoneide Beijo Aline Obrigado Aline Farinha Vasquez Inglês com qualidade Hello professor Don't speak in English Sorry Sorry for my Bad English Manda um abraço Pro Unin Uninapuco de Paulista Valeu Danilão Peça aí o pessoal De Itapessuma Josiane Pra levar a Anabela Que a gente vai Fica por aí Que aqui tá um arro Sem gás Sem gasolina Deus do meu Ele tá sem Sem gasolina Professor Bluna Inglês com qualidade Olha o cara aí Aqui tá More or less Professional More or less Teacher Professor Universidade Que só é esse Aqui já tá escuro Ronan Me leva pra esse lugar Preciso relaxar Um galinho como esse Vem Cecinha Valeu 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 Teacher Vou ficar por aqui Até sem ônibus Ficamos hoje Deus livre Abraço pra prazer Jaboatão dos Guararapes Cara Eu tô com muita pena Do nosso povo Tá uma merda Isso aí É bem provável Que eu volte Eu vou voltar na segunda Devo chegar aí na terça Vou pegar essas coisas ruins Rolando Horrível Estou de bike Aqui em PE Que é mais futuro Boa Boa Tite Bike Bike sempre faz bem Bem pra saúde E tal Não tem carro na rua Pra atropelar Bom demais Morando em Pindamonhangaba Mas Nasci no Recife Já te encontrei No Carnaval de Recife Um beijão Caos Bike é vida Bike é vida Abraço Eu Renan Oficial Tô em North Miami Quando chegar Já deve estar normal Se Deus quiser Muito obrigado Marli Vem com esse chapéuzinho De Crocodilo Dungeon Aqui É assim que fala O nome do personagem Crocodilo Dungeon É Acho que é Sei lá Mas Eu preciso de pessoas Como você Vem-te embora Já já eu volto Pra pátria amada Qual estado Que eu estou Solange Estou na Flórida Floraida Em breve eu volto O céuzão Céu de Brigadeira Que beleza Deixa eu mostrar Um pouco da praia Também Tem um pier Lá no final Aliás Vou tentar ir lá Naquele pier Agora virando Outro lado The birds Como eu disse Ali é onde está Aquela muvuca Ali só tem Os peladão Sacou Os peladões Prisioneiro Obrigado Oi Pro Cauã E pro Breno Cauã e Breno Um beijo Obrigado Célia Posso aproximar Não posso aproximar não Que a galera De um dismo Está ali Vamos ver o mundo Van Nascimento Van Nascimento Me chamou de Renan Não pode não Está errado Corretou É Crocodile Dandio Dandio Crocodilo Dandio Está bom Aproveita Boa noite Obrigado O Denissi Oi Ei Ou não Parece que as praias Daqui Parece Parece Tem uma boa parecida É isso Danilo É recarregar a bateria Da alma O Nã Aline Obrigado Valeu DJ Caio DJ Caio DJ DJ Caio Caio DJ Fernanda North Miami Só terça Para Recife Ao vivo Top Fabrícia North Miami Água Dá para entrar É mais fria Do que o Recife Mas dá para entrar Legal Estava na praia Até agora Vou entrar de novo Quero dar uma mergulhada Lá DJ Caio Tocando O melhor Da pista Gravou aí DJ 51 pessoas Assistindo Boa ideia Alex Falou para chegar No ponto turístico Gritar Esporte 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 Mas eu não sou esporte Aliás Eu sou esporte Sou santa E sou náutico Sou os três Quantas horas Aqui Danielão Perguntando 7h27 É Eu torço Pelo time de Pernambuco Se darem bem Mas eu sou vascaíno Então só consigo torcer Para o Vasco Se a seleção brasileira Torcer Jogar contra o Vasco Eu sou vasco Sempre Vamos todos cantar De coração A Cruz de Malta É o meu Pendão E o nosso grito É de guerra Que é do Vascão Na verdade Como é? Casaca 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 A turma É boa É mesmo Da Fusarca Vascou 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 Valeu Aceita sair Cheio lá Chorei É Tô de férias Dormir pelo simples Prazer de sonhar Quem tá falando isso? Micelane Nascimento Conhece, né? Das antigas Seguidores das antigas Tem um tempo Que eu não falo isso Ronan Fui te assistir Na Fena Hall Obrigado, Fabrícia Nossa, tem uma mulamba Falando aqui Uma flamenguista Deus do livre Galera Me chamou de Renan Gente Renan Deve ser o corretor É Ronan 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 Todo mundo sabe Ver se é o corretor Sim, ano que vem A gente vai estar Na Fena Hall Se Deus quiser Novamente Beto Caldas Meu baixista Bob Nelson Falar nisso Tem Bob Nelson Dia 2 agora, né? Dia 2 lá no Manhattan Uma super banda Eu recomendo, hein, galera? Bob Nelson Os caras mandam muito bem No Manhattan Dia 2, né? Dia 2, né? O Betuca Joara Essa praia é North Miami É em North Miami Vou nem ler, Renatinho Passando batida Relaxa Açaí Passou Ronan Lembra que sou Sou fã de São Paulo São Lourenço da Mata Só um beijo Ronan 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 Roxo Valeu açaí roxo Exato Dia 2 2 agora Rio de junho Sabadão 2 de junho Tem banda Bob Nelson Lá no Manhattan Em boa viagem O lugar é massa A banda é incrível Recomendo, hein? Obrigado, moçada Obrigada Pegar onda não, velho Só pega o jacaré Bora pra água De novo 7 e meia Cara do sol se pôr Ah, essa delicinha Perdi o que a galera falou aí Aceitaria amor roxo Aceitaria amor roxo Acho que eu entendi agora A gente tá perdendo o mar Valeu, Betão Cadê tu aqui? Até a próxima Amanhã eu vou na Guitacenta, hein? Na Brand Smart Não, não fui na Brand Smart, não A Anabela tocar no Daltal Não sei Depende do Lênin Do Tito Chamar a gente A gente vai Você tá fazendo falta Na reportagem Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Em breve eu volto Tem uma galera boa fazendo aí Abraço, Lapenda Dudu, Lapenda Pau Dálio Joy Drummer 7 Abraço, man Tô lembrado aí Pau Dálio Boa, Janga, Janga Elodjanga City Cara, na verdade eu sou carioca Moro em Pernambuco há 6 anos Aí tem sotaque todo misturado Acário, eu falo um pouquinho de espanhol também Las Olas Olá, que tal, Tico Não há e banda É o trompetista no Estaiacá Antônia Silva Ronan É um caos no Brasil Tô ligado Tô ligado Vanessa Adoro minhas brincadeiras Thank you Janga, Jeff e Pathy Tardim Mari Andrade Michele Madureiro Bangu Ah, eu sou Bangu, pô Entre o Madureiro e o Bangu Monique Olha aí, Monique, minha amiga Bora tomar um banhozinho disso Mar Eu tô voltando Calma aí Aparecendo a Carla Carla só falta Volta logo, volta logo Eu já saí daí Ela pedindo pra voltar Eita, coisa boa JB Braço, meu irmão Josiane Ronan Lindo Obrigado Ai, Sunsetzinha tá começando Aquela melhora da praia Sabe qual é? Nação Zumbi Melhora da praia Itaperona Boa, Cris Minha cidade Vem do Rio Só de Copa Entre Esporte e Santa Nenhum dos dois Lasco Ô, Monique Vamos juntar ela Iniciar a campanha Volta Ronan Quem sabe Quem sabe eu não consiga Voltar antes Aqui são 5h33 Agora Sol quente Tá na melhor hora Da praia Livezinho de boa, né? Jabotão Aquele beijo Aquele beijo Rapaziada Tudo de bom Tô, Cecinha Tô sozinho aqui Me deixaram sozinho A patroa me deixou sozinho Minha irmã me deixou sozinho Olha só Ninguém que vem viajar comigo não é Que coisa doida Ninguém aceitou Me acompanhar A minha trip Produtividade Homem assim Homem assim Você acaba com a minha produtividade Não entendi, Dani Um beijo pra Totó DJ Gal DJ Gal é o gaba, meu irmão DJ Gal Recife Saudade da nossa Nossa Biscoteca, menina Biscoteca, menina Reportagem dos caminhoneiros Eu sei Todo dia nessa estrada Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Caminhoneiro Roberto Carlos Valeu, Bernardo Ah, foi mal, Dani Foi mal, foi mal Foi mal Vou terminar aqui Já, já É isso, moçada Vou tomar um banho, beleza? Vamos falar com vocês aí Aquele abraço Tudo de bom Cheiro no coração E até a próxima Valeu Tchau Boa tarde, hein De dias Tchau Tchau Encerrar Tchau